E hoje voltamos a casa da Raquel e do Alex e a Raquel estava cozinhando no fogão a lenha gente e muitas informações passadas nesse vídeo e também um apelo pedimos para você compartilhar esse vídeo para que possamos mudar ainda mais a vida dessa família Alex vai ao médico e tudo o que aconteceu vai ser falado agora hoje aqui sertão seca onde tiver uma casa seca a gente vai fazer um apelo um apelo também né quanta gente nos assiste eu tenho certeza que quanta gente né que tem aquela condição bacana que nem o seu anilso que me doou 10 mil reais para mim cavar um poço na Marli porque a gente não pode falar com outro anilso que possa doar 10 mil reais para a gente cavar um poço aqui que lindo também e aí meu povo anjos do canal nordeste é vida obrigado meu Deus e obrigado a todos vocês seguidores anjos do canal que vem abençoando grandemente cada família que aqui a gente põe e cada família gente tem sua particularidade é que nem eu costumo dizer também costumo dizer que tem as particularidade de vocês gostar de cada família e isso é muito bacana mas cada eu aqui Edivan aponte é avisar ou discernir cada qualidade de cada família né e hoje chegando aqui olha a Raquel gente está aqui né e me alegro muito gente me alegro muito porque são essas cenas que é diz quem somos né quem é Raquel gente Raquel quem lembra do primeiro vídeo né aquela pessoa que realmente passava por a dificuldade né e hoje graças a Deus vocês abraçaram a causa da Raquel né e do Alex e de suas filhas e hoje a casa tá bonitinha não vou falar aqui gente aqui nem nós falou né não poderia fazer muita coisa se não tiver certeza né e também tudo depende de vocês tudo depende de vocês como vocês querem abraçar cada família né mas eu quero que resumir essa família e em especial a a simples a Raquel gestos simples cara é muito bacana cada gestos simples né é a Raquel ganha feira a Raquel ganha certa forma o recurso para cuidar é de seu esposo né a gente tá com recurso aí para Raquel que a vaquinha né tirando um pouco da vaquinha viu Raquel para nós investir aqui o pastor é o pastor policial tá aqui entendeu começamos junto vamos finalizar juntos se Deus quiser né e o que me encanta gente olha só que coisa maravilhosa a Raquel também ganha um burjão cheinho de gás ela ganha ela também ganha né o seu fogão agora a gente olha só que destaque gente olha só que destaque ela ok eu tô aqui ela não deixou mas cara isso cara você não tem ideia cara você não tem ideia isso eu fico feliz da mulher sábia que ajudar o seu esposo isso aqui para mim significa isso tá não significa outra coisa a mulher sábia ela edifica sua casa né a tola ela destrói e você age como uma mulher sábia na sua casa porque isso aqui representa isso aqui representa o que você poderia estar ali dentro de casa né cozinhando sossegadamente sem até sujar porque não suja não suja não suja não suja impressionante não suja aqui não você né tá aqui economizando gente economizando a labuta do seu esposo que teria que ir para labuta né ela vem da dificuldade é como eu tô resumindo eu não sei se é isso mas eu creio que seja isso né se você aqui é fala aqui não precisa economizar porque uma hora vai acabar uma hora as coisas vai acabar e meu marido ele não pode trabalhar ele não pode trabalhar e aqui você economiza o seu gás né evitando mais alguns dias quem sabe o seu esposo né pegar o sol quente escaldante arriscando sua vida é isso gente simplesmente é isso no resumo total gente é isso parabéns raquel parabéns parabéns quer chamar aqui o pastor né o pastor que está desde o comecinho com a gente né é o é o sargento menino é o policial sargento coronel da polícia civil né acertou hoje né tem que não pode acertar não é por isso que eu falei porque senão eu não acerto né desde o começo né é o pastor a pastora missionária né missionária é a missionária viu viu mas eu vou fazer aqui a pergunta primeiro para Raquel depois nós entramos aí na 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 aqui que o pastor realmente tem ajudado aqui o canal é que eu costumo dizer gente eu preciso sempre eu preciso em todo caso uma pessoa ali em destaque para cada caso porque o canal não tem condição de botar uma equipe né ainda mas quem sabe menina você falou que o Alex não tá em casa ele está onde tá em triunfo foi pagar as contas foi pagar as contas né triunfo então tudo que você resolve aqui é lá na cidade isso triunfo né E aí como é que tá as coisas como é que tá o caso o casal a família como é que está está tudo em paz graças a deus a menina hoje comer alguma coisinha né como foi no primeiro vídeo não tinha porque a gente não tinha condição tomar um cafézinho foi para a escola e Alex pegou uma moto foi a triunfo pagar as contas mas antes dele sair ele foi buscar a lenha para poder eu fui buscar a lenha para poder fazer o almoço é a lenha ali ó é a lenha ali olha só eu só gosto de cozinhar na lenha é sério mesmo cara que bacana velho já acostumou também na verdade né mas não é por falta de gás tem gás tem tem sim você quis também economizar o feijão bíblia que morre feijão de arranque olha só gente olha só e comida cozinhada na lenha é mais gostosa né tá um cheiro bom é panela também as panelas antiga também dá um gosto então muito bom é depois da entrada do canal né e a ajuda do pastor né é a sua vida deu uma melhorada com certeza deu né deu deu né trouxe aí um né outra coisa importante que eu até eu acho que o pastor é melhor vocês dois na realidade né falar da visita daí dá um médico ontem daí dá um médico vou deixar a gente estar bem bom foi antes de ontem a gente teve na terça-feira a gente teve no médico é como foi falar dele o médico prefere não se identificar mas é um médico muito bom e ele avaliou o caso do 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 Alex ele 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 concordou com 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 o diagnóstico da situação atual do Alex do outro médico né de que ele não pode é fazer esforço físico demasiado ele não pode andar no sol forte né ele foi pegar a lenha normal que hoje em dia tá nublado e tal mas ele não pode o médico disse que ele não pode fazer esforço físico nem ficar sob sol forte muito tempo regulou a medicação dele organizou né os horários que eu acho tudo direitinho e uma coisa que eu fiquei feliz foi quando a gente chegou aqui que eu tava conversando com ela antes vocês chegarem foi que ela disse que esses dois dias o sono dele já foi melhor e ele dormiu a noite toda já sem intercorrência de tá acordando tal porque até inclusive lá no sítio no dia que ele tá né ele de repente acordava mas voltava a dormir e esses últimos dois dias ele já dormiu bem tranquilo já acordou era sete e pouco sete e quarenta por aí sete e quarenta da manhã você já conseguiu dormir a noite toda a vontade tá assim isso mostra que graças a deus tudo que tá acontecendo tá ajudando para que o quadro dele melhor né porque eu não creio que não é só medicação mas é como eles me disseram quando a gente tava indo para o médico achei muito interessante isso para você que que tá aí acompanhando no canal achei muito interessante porque eles disseram que desde o sábado quando chegaram e viram a casa toda mobiliada aí eu perguntei aí como é que tá já se acostumaram com a casa nova aí o Alex disse todo dia que eu acordo que eu abro que eu abro a porta assim do quarto assim eu 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 me surpreendo porque eu fico pensando que era um sonho que quando eu vou acordar que olhar não vai tá as coisas aqui é que quando eu acordo que olho dá aquela mesma alegria porque assim eita não é de verdade então assim a gente deixa a gente feliz porque ver né a gratidão né é é desse casal com a ajuda que receberam e uma coisa que eu queria deixar registrado que a gente tava conversando é assim a humildade desse casal em receber ajuda exatamente né em nenhum momento eles se sentiram assim invadidos pelas perguntas pelo aquilo que a gente trouxe para eles de de diálogo de orientação de conselho né de repreensão né eles nunca não se sentiram agredidos ou atingidos como se a gente tivesse querendo é é tratar eles como menores ou ou de maneira inferior né mas sempre entendendo que a gente tava querendo ajudar e que estavam precisando realmente ajuda e que as pessoas que estavam ajudando não queriam ajudar somente com uma mobília mas na estrutura da família deles né aceitaram ajuda né que a família né possa viver diferente tá assim eu fiquei muito feliz eu tenho também alegrado com essa família por isso também porque eles têm aceitado né essa ajuda e tem que ter humildade de assim dizer não poxa estão querendo nos ajudar né então eu fiquei muito feliz é por isso também meu Deus do céu arrasou arrasou agora fica até com vergonha eu quero que eu vou falar mais bonito que ele agora meu Deus do céu quanto mais simples a gente fala mais bonito é mais mais simples a gente fala mais bonitinho mas rapaz e agora gente eu vou achar a lapada que eu vou dar aqui também para ficar bonito também né no coração é tem que ser assim a gente fala do coração tá cheio seu coração tá cheio de amor você vai falar com amor e vai dar certo realmente viu realmente Raquel eu também quero eu expresso o o sentimento do pastor né para com sua família eu eu expresso todo esse sentimento porque é bom quando a gente sabemos que vocês precisam de ajuda mas também é bom quando vocês entende que a gente só quer mesmo ajudar o nosso histórico ele fala por si só o canal nordeste é vida já atendeu aí né mais de 15 famílias 15 casa construída né e tem é sempre essas situações diferentes a sua o seu caso é um caso diferente né não foi uma construção de uma casa mas você conquistou um público um público incrível que realmente viu sinceridade em suas palavras viu a gente mostrou né o que era o que realmente era por isso que você foi assim tão abençoada né é muito bonito quando você vê um Alex né num pedacinho ali do vídeo no vídeo anterior e ele grita Raquel sabe foi muito bom isso isso que nos motiva hoje para você isso isso nos motiva né aquele tá todos os dias junto de você que é lindo já estamos com saudade do Alex tá estranho aqui sem Alex eu tô pensando né querendo mostrar cada vez mais essa família para quê para que o contribuinte né quem sabe a gente agora né eu até quero dizer para vocês que essa casa se porventura vocês quiserem mandar contribuições para eles ainda gente a gente é a gente pode né conversando com a mãe do Alex né ela ela falou não pode fazer o que vocês quiseram aqui que a casa é deles não vai ter problema nenhum né então até o presente momento a gente não tinha essa certeza outra coisa que me chamou muita atenção foi o relato da mãe do Alex viu olha só que a gente colhemos aquilo que plantamos viu colhemos aquilo que plantamos né se você fosse uma é só que fala Noura não a Noura se você fosse uma Noura ruim com certeza é cara ela passou vários tempo com a gente aqui cara ela tinha descido no cacete mas não ela cara ela te elogiou mas botou você do céu para dentro viu coisa linda de se ver falou também do seu filho da dificuldade do seu filho né falou muito da dificuldade né que você aí é passa com o Alex né que ele tem problemas sérios mesmo eu não sabe né do dia às vezes dá coisa na cabeça do Alex e ele dá gritos aí é verdade isso é verdade é tipo crise né isso tem a mania de gritar mania de gritar tem a mania mas não é toda hora sabe ele disse que eu reclamo mas não é porque eu sinto vontade de gritar sério mas isso é uma crise o que 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 é isso eu não sei explicar não ele disse que sempre vontade de gritar né aí eu disse para com isso não grita não tem a vez antes de estar tomando as medicação que não conseguia dormir ele gritava dentro de casa acordava as meninas fora de hora até o mesmo eu me assustava também com os gritos dele não olha só olha só entendeu e aqui dá uns gritos mas até que diminuiu mais diminuiu 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 mais já pensou cara é tipo crise por conta do problema dele né também né é de repente ele disse que sempre vontade de gritar o problema dele quando quando vocês fizeram a tomografia tudo é é o que na cabeça dele é um tumor não disseram que era que tinha surgido uma mancha no cérebro dele né é o coágulo né é coágulo por causa do acidente aí ficou o coágulo né do hematoma do acidente e não e se tivesse tratado logo no início com outras formas tivesse continuado o tratamento tinha se dissipado porque tava recente mas aí como não disse pouco né aí hoje também não tem como operar não no momento o médico disse que tem que primeiro tratar com medicação para depois ver o que é que se pode fazer lá na frente né ele 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 não ele não deu uma ele não deu um diagnóstico definitivo fatal diz né como eles estavam ouvindo mas ele concordou com com o diagnóstico do outro médico na questão de que ele precisa do tratamento que ele não pode fazer esforço porém né eles depois é a medicação para quando diminuiu a medicação ver o que é que se pode fazer de tratamento ou se vai uma outra forma para para diminuir essa essa mancha no cérebro esse 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 decorrência do do acidente é isso mesmo né olha só que coisa né é pastor é vamos ter mais uma missão aqui né a gente se não quiser mostrar mais um pouquinho para o pessoal deleitar dos móveis né agradecer a ju e o manuel que né é patrocínia 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 olha só que tá lá para mim tá bom né é e aí né todos os móveis né mas você vão pegar nas câmaras gente o que as fiação né então é a gente gastou um pouco de recurso a gente tá passando aqui gente a gente passa a gente quer que a gente fazemos gente eu quero agradecer a vocês que os doadores da vaquinha que para mim foi um grande sucesso viu né mas a gente faz aqui a prestação de conta com a família um pastor também sempre a gente né que pegou a frente da obra né e a gente vai aqui ela foi até por ideia do pastor né de trocar toda a fiação né por isso meu amor fica a vontade para mostrar às vezes a gente isso é coisa de infelizmente a gente tem que estar escondidinha aqui escondidinha lá porque vocês tem alguém pessoas que são crítica e crítica criticar realmente é muito bom né quando aquela crítica construtiva isso é muito bacana né mas a gente às vezes não quer levar muitas lapadas né escondemos algumas coisinhas é na verdade é porque a gente é não tinha certeza que a gente poderia ajudar de melhor a gente entendeu então hoje meu amor vai mostrar ali os móveis da raquel né tem muito alimento ainda graças a deus é mesmo tá por quantos meses aí será já esse ano o outro antoninho sei lá não dá só me lembro da cesta básica ó de que a cesta básica para onde lá para o lado do idoso e flores já tá abençoado assim porque assim eles eles estão precisando aí receberam doações e agora vão vai fazer o que vai doar parte um pouco né desse que eles estão recebendo também eles precisando também mas vão doar para o lado idoso né muito bacana isso viu mostra mais uma vez que são né colinos nós vamos usar aquilo que plantamos por isso que eu acredito que é quando a pessoa tem a genuidade genuidade né gente né simples então parece que deus conhece sabe parece que deus conhece trabalha de forma tremendamente que nem trabalhou aqui né no caso raquel e alex e suas filhas né e eu espero que a partir do nosso trabalho porque é muito importante a gente crescer para fazer cada caso que for colocado fazer casos melhorado esse é o nosso desejo nosso desejo é de tá provando a todo custo que esse casal gente merece a confiança de cada um que assiste né a gente muita das vezes ninguém sabe mas a gente muita das das vezes tem que temos que provar a para nossa cidade quem somos nós para cidade vizinha quem somos nós né isso aí são os bastidores mas deus tem dado estratégia né porque a gente colhemos aquilo que plantamos né e a gente não consegue provar do dia para a noite e sim na peleja do dia a dia todos os dias nos frutos né nos frutos exatamente nos frutos a gente tem provado e tenho certeza gente que a gente vai virar muita referência aqui no sertão de pernambuco porque eu insisto na palavra colhemos aquilo que plantamos então a gente pedimos ao nosso deus né que se for para contemplar a minha vida e da a minha esposa pode contemplar mas se a gente tiver fazer fazendo coisas erradas que deus vem estender a mão sobre a minha família como deus é justo e venha realmente né colocar as mãos em cima da minha família e que venha ser a vontade dele viu para a minha família a gente só queremos provar quem somos se plantarmos coisas boas eu tenho certeza que colheremos coisas boas mas se plantarmos coisas ruim eu também tenho certeza que deus também ele estende a mão porque deus também é amor mas também ele é justiça muito obrigado e juntos somos mais forte e amostra lá falou isso e raquel quero até começar um pouquinho com a raquel aqui que ela falou que agora com a tv né que está assistindo todos os vídeos o que que você está achando do canal maravilhoso nela também conheci outras histórias também que eu tô eu acompanhando é ela tá acompanhando agora da avania isso tem a da criança né que que quebrou os dois braços isso é isso e tem outros casos que eu ainda tô lembrando aqui do nome ainda é muita gente mas é bem legal esse programa aí é bem legal ajudando a família também não só você agora você tá acompanhando pela sua história e também das outras pessoas né então bora lá ver que é como é que tá ali é isso aqui olha só gente aqui as coisas raquel ali olha no arrozinho dela fogão aqui tá bem instalado né é é mesmo colocou aqui né olha só gente as coisas do jeitinho que a gente veio né a cesta básica que ela vai doar não outra coisa né ela vai mudar é toda toda essa instalação gente né isso é questão da instalação daquilo que é o pastor você vê né o pastor policial sargento coronel do exército mas livre da polícia militar de pernambuco daqui a pouco o comandante brigou comigo dizendo que eu sou do outro canto da polícia militar de pernambuco sargento 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 é o sargento é o sargento é da polícia militar militar de pernambuco então eu tô falando que até polícia tem no canal pessoal gostou também coisa boa né é e aí ele também mexe ele é eletricista também aí já se comprometeu aqui lembrar o deixar aqui organizada essa afiação porque afiação né inclusive é perigoso um acidente de um incendiar a afiação como também tem as crianças né a gente tem que ter muito cuidado para para evitar acidentes né isso mesmo a gente tá cuidando da família como um todo né isso mesmo essa nossa vontade então é isso meu amor então acho que é isso né olha tudo bonitinho guarda roupa eita uma benção viu olha só tudo do mesmo jeitinho com certeza né pessoal é a gente conversando né com o pastor e venda analisando aqui é a situação da família né por isso que por isso que às vezes vocês tá assistindo o vídeo quando a fé mudou o negócio mas como você disse tem muito conteúdo né aqui não é assim a raquel é que tem muito é muita coisa para mostrar né e aí a gente tá diante de que pastor né de uma instalação é do banheiro ali né que fizemos né puxou para lá e aí mais uma situação que fica complicado né a gente não pode deixar de nos mostrar né olha só um cercadinho de arame né e a tampa da fossa a tampa da fossa olha só o que o Alex fez improvisou gente mas eu queria até que o pastor falasse sobre essa tampa de fossa isso aqui isso aqui é os riscos assim a gente é da área de segurança é um perigo por algum motivo primeiro eles têm duas crianças apesar de ter essa área aqui mas como viria um humorista aqui no Brasil né criança é bicho infantil né é verdade então é com isso ela vem cair um brinquedo aqui ela querer pegar cai dentro desse 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 que assim a gente chama fossa aqui às vezes quem não conhece isso aqui é o depósito de dejetos humanos né o depósito de detrito né eles vão no banheiro uso sanitário e vem para cá os dejetos aí o que acontece tá aberto corre o risco de segurança para criança para um adulto também que não não vê a questão do mau cheiro que tá exalando e a questão também de um risco de contaminação por algum tipo de micro-organismo que possa sair quando tá aberto né isso então está contaminando também a área da casa dele então isso é um perigo é uma coisa mais urgente das mais urgente que a gente tem aqui na casa da Racalex é na questão de estrutura é a gente fazer a estruturação desse dessa fossa desse depósito dos detritos aqui porque não pode já tá errado tá perto da casa é isso mas a gente se puder fazer e fechar ficar para ficar fechado isolado já já da segurança até mesmo na questão da saúde da família também né isso aí sai uma coisa muito muito necessário importante é verdade né gente então eu dou risada gente porque é muita coisa né é muita coisa a gente né e por isso que eu peço que vocês é compartilhe nosso trabalho que vocês compartilhe com os grupos de família né porque gente né porque o som do nosso canal gente é que esse canal ele seja assistido aí a cada vídeo no mínimo 100 mil pessoas cara 100 mil pessoas é muita gente né a gente dá o exemplo do nosso amigo Eliseu Silva né que tudo que ele coloca gente é como Deus estender a mão assim tudo prospera a vida da família elas prosperam e o nosso intuito é esse é onde Deus manda a gente encostar que vinha ser prosperado tudo no geral já sabe gente né a gente não vai chegar né através de vocês só com o dinheiro com as ajudas não vocês podem ter certeza gente que eu é aqui nem eu gosto é trabalhar e fazer as minhas pequenas reflexões né direito com quem vocês anda que dirás com quem quem você é é mais ou menos assim como é que vai me falar diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és isso é um ditado popular né gente então dentro da nossa simplicidade a gente não quer trazer só o recurso mas a gente também tá aqui perto deles para que gente para que a gente venha servir de espelho eu não tenho medo gente eu também tenho certeza que o pastor não tem medo de que quando ele sai de casa ele sai de peito gente tá aberto porque o princípio é a nossa casa você tem que estar bem estruturalmente estruturalmente com sua família isso é uma coisa que eu não tenho medo tenho orgulho do Senhor é porque eu vivo a glória da segunda casa amém né e eu vivo bem com minha família então quando eu chego aqui eu não tenho medo de me me relacionar com o pastor porque eu tenho estrutura familiar eu não tenho medo de me de 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 estar com a Raquel com Alex eu tenho certeza que a gente vai passar coisas boas né e isso eu tento passar para vocês para que vocês venham confiar no nosso trabalho nosso trabalho precisa crescer gente para que a gente que venha né de todas as formas ajudar essas famílias e a minha esposa está ali você viu dela não mas ela não é ali todo tempo a pessoa que vocês escutam aí é dela eu aqui ó eu dando toque aqui toque tá dando uns toques entendeu e aí gente é meu amor eu vou fazer melhor gente toda casa que não tiver um poço certo embora eu não ganha embora o o nordeste a vida não ganha mas eu já fiz isso ontem lá na dona sida e vou fazer hoje aqui certão seco onde tiver uma casa seca a gente vai fazer um apelo gente um apelo também né quanta gente nos assiste eu tenho certeza que quanta gente né que tem aquela condição bacana que tem nem o seu anilso que me doou 10 mil reais para mim cavar um poço na marli porque a gente não pode falar com outro anilso que possa doar 10 mil reais para a gente cavar um poço aqui que lindo também em vez de ser essas coisas aqui né amor tudo seco as coisinhas tudo tudo seca né e falta de água precisa crescer pastor e vai crescer né que é que o senhor acha pastor seria bom poço é necessário né é necessário eles recebem água de um outro poço que é distante e é distribuído para as famílias poço você veja a necessidade tem um poço aí o dono do poço ele distribui ajuda a família cada dia tá enchendo a cisterna de uma família e como será bom o Alex e Raquel tem um poço que ele também possa ajudar a mãe dele que mora aqui perto e esse poço serve para a família comunidade né não não só para eles dois não de jeito né e desafogar até o outro poço lá que também não é muita água que o outro poço do outro rapaz lá que distribui para todo mundo aqui e ele poder também ajudar já outras pessoas também é com esse poço porque eles ficam com dificuldade a gente chegou um dia aqui o posto tava quase vazio porque tava servindo as outras pessoas e eles não podiam e pedir para botar para eles porque era a vez do outro a vez do outro então até essa dificuldade também por isso aqui é seco a gente sabe que aqui já teve verdinho já tinha planta tudo verdinha mas tá tudo seco porque a falta d'água a falta d'água porque não tem o poço e ele não pode utilizar a água do poço que ele já usa um emprestado que é para ensinar a x-terna para a necessidade para plantação para plantação para irrigar uma planta para deixar só para a necessidade mesmo e poder até produzir um hortaliço uma coisa que o Alex já trabalhava com isso isso mesmo e é bom que é um serviço que não é tão pesado ele poderia estar plantando no horário de manhãzinha ou à tardinha então até mesmo para vender né tipo fazer a horta para vender mas é justamente isso a ideia assim a nosso pensamento de ter um poço aqui para sua família é para que o Alex ele possa fazer aquilo que ele vem dizendo todos os vídeos para vocês poder sustentar a família dele dignamente eu acho lindo quando uma família precisa de ajuda assim eu já ajudei muitas pessoas não na mídia como a gente tá hoje no canal nordeste é vida mas ajudei muitas pessoas mas é muito bom quando a gente vai ajudar a pessoa diz o que eu quero mesmo é ter condições de trabalhar para suprir minha família isso é lindo e a gente por isso que eu tenho insistido em ajudá-los por causa disso porque assim eles em nenhum momento se colocaram acomodados de querer ficar arrepia né emociona porque assim em nenhum momento eles quiserem ficar acomodados dizer estamos recebendo o pessoal traga o que nós estamos precisando de novo não o que eu quero é poder estar bem e trabalhar e se ele tem um poço aqui para ele cuidar de uma horta de um alface de um coentro de um tomate um pimentão uma pimenta ele vai poder vender esses produtos e sustentar a sua família ajudar na renda familiar e todo mundo compra um morre não eu tinha uma coisinha verdinha feito produzido ali pertinho todo mundo compra todo mundo compra gente e vai ser muito bom acredito que e vai vamos conseguir e nós vamos vir aqui vamos gravar cavando esse poço será se nós não vimos a gente tem um vídeo a gente vai filmar cavando esse poço aqui e jorrando água aqui imagina gente imagina que maravilha a gente tem um vídeo aí com mais de um milhão e seiscentas visualizações o segundo vídeo gente cavando o poço da Marli a Marli eu mostrei no vídeo lá tudo verdinho né pé de serra não tinha água senhor Nilson vai lá doa dez mil reais nós cava um poço e que hoje tá tudo verdinho ela planta abóbora planta as plantinhas que ela gosta cara uma maravilha outra coisa a vaquinha foi encerrada não foi encerrada porque para sacar tirar algum dia da vaquinha tem que encerrar ela então como a gente precisou para fazer algumas coisas aqui então tá encerrada caso alguém queira doar mais alguma coisa para essa família para gente sei lá fazer várias coisas aqui mais bem feita né também vai ter o quarto das meninas que tem que ser rebocado e fazer o piso a caixa d'água tem que ele não tem água encanada em casa né a gente tá na expectativa de de colocar comprar uma bomba para puxar da cisterna para uma caixa d'água para gente ter algo encanada porque assim apesar do banheiro ter ficado muito bom mas ainda estão usando balde você quer isso com certeza então a gente vai vai usar o dia da vaquinha na casa porque não tem água encanada né aí tem que ter uma bomba para jogar água da cisterna para caixa para poder a gente fazer uma encanação para que a a descarga tem para que a gente tem um chuveiro que a gente não tem tudo aqui é no balde é no balde então seria bom demais uma pia para lavar a louça também é no balde uma piazinha né Raquel ali na cozinha ou lá fora para lavar a louça lá fora que ela se improvisou foi eu lavar lá fora onde é que você lava lá fora que foi improvisado que foi alex que foi eu ajudei foi né casal trabalhando junto mas é improvisado aí ó coisas coisas sei lá onde ali a pia ali ó que ele improvisou pronto essa pia ali era da mãe dele que ele trouxe ela comprou outra né aí como eu tava lavando no chão ele colocou aí para poder já lá tá tá entendi mas era no chão olha só gente não tem torneira coloca aqui na bacia de joelho ou de pó que lavava a louça tá vendo gente vai ter cuscuz hoje em Raquel vai ter cuscuz hoje com certeza já tá ali a massa tá cuscuz é meu arroz pode deixar o arroz aqui na verdade aqui tem muito conteúdo gente nessa a gente foi explorar a mesma vida da 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 Raquel e do Alex né é muito que tem muito conteúdo para a gente trabalhar só que assim é que nem é que nem eu costumo dizer se vocês abraçarem aqui a gente tá aqui disposto a fazer muita coisa né né então vou tá disponibilizando que eu tô pensando tô pensando na hora viu eu vou tá disponibilizando um pics gente né a gente tem um pics a gente realmente gente só para vocês terem ideia o canal tá tão bom e graças a meu bom Deus e a vocês que tem abraçado gente que a gente tem a gente deve ter umas cinco ou seis famílias mas tá tudo praticamente resolvida só para vocês terem ideia graças a Deus se eu achar mais eu espero que eu não ache viu mas hoje o canal precisa mais de seis famílias né só que em casos extremos não adianta pedir não adianta entrar em contato comigo para a reforma de muita gente entra em contato né amor deixando bem claro só que a gente não tá analisa os casos inclusive agora a gente tem um caso analisando ali né amor isso mesmo talvez vai entrar no canal mas vamos analisar né que a gente só tá pegando caso em extrema mesmo não precisar muita gente precisa agora em casos extremos mesmo a gente só pega caso extremos mesmo né cinco ou seis famílias sim em casos extremos né só o caso extremo que o nordeste é vida pega gente né não adianta entrar em contato tá faltando uma coisa ou outra e tem aposentadoria cara não adianta tem que ser caso assim falar caraca olha para um lado e para o outro né só vejo o canal nordeste é vida e Deus só vem aquelas duas coisas ali né só tem a vida e é isso aí né e a esperança de aí a gente entra aí seguidores né eu né a gente entra eu pode rodar aí 100 km daqui 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 a gente vai 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 atrás dessa família viu né e é isso vamos tá vai vou deixar uma conta aí um pix né que será só para raquel e alex isso vai tá aí não vai tá aí ó né porque quem sabe aqui a gente melhora esse negócio aqui gente olha só coisa aqui gente olha para melhorar em tá para fazer piso como é que é eu gosto de pessoa eu gosto de pessoas que eu quero que eu gosto de pessoas que tem que precisar mesmo a morte aí cupim tá viva esse cupim tá 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 vindo tá vindo para aí a situação E aí tem que matar o cupim eu vou falar aqui eu vou falar que começou de novo eu já fiz uma conta ontem de novo eu vou até deixar aqui para o pessoal viu é vai estar o pizza aí tá bom gente viu Raquel é tinha dado sete mil e quatrocentos até conversei com você né falei o pastor eu vou sacar seis mil e quinhentos nessa conversa né porque cara eu gente eu fiz umas quatro cinco vaquinhas tudo trabalhando de uma vez cara eu tomei eu é de vanguinho tomou para ele de uns dois mil reais gente né porque é desconto então viu Raquel né aí tinha sete mil e quatrocentos eu tiro eu fui da vaquinha duas vaquinhas lá sabe tem as duas duas vaquinhas aí eu tirei eu tirei seis mil e quinhentos reais tá eu tirei seis mil e quinhentos reais porque a vaquinha cobra as taxas para sacar uma taxa terrível né viu é a taxa de hospedagem né e aí o que acontece né é depois que nós tirou sacou aí pronto aí teve um uns gastos assim teve os gastos para fazer isso tudo isso aqui viu né E aí eu fiz a conta ontem eu vou passar para o pastor vou passar para você tá o que saiu né com um material de construção né foi pia foi exporta né e a gente vai mandar os comprovantes tudo certinho viu o pastor né teve uma situação aqui no terreno da da de vocês que o carro do homem ficou em cima de uma pedra a gente tem um probleminha também tem um probleminha a gente teve que custear foi é teve que tudo dia que eu vim buscar vocês faz possível né aí eu aquela pedra é quadrada que tem daquele lado esquerdo assim aí teve que custear também isso aí gente então aí pagamos pedeiro tudo direitinho né aí gente ó você tem quatro mil e dezesseis reais tá a gente gastou isso aí depois eu vou mandar tudo direitinho para você viu né isso é uma paixão de conta gente obrigado mesmo né então a gente já começa com quatro mil reais e dezesseis reais né né para gente melhorar rebocar o quarto das meninas né é ajeitar o banheiro gente não dá eu não dá não dá né então nos ajuda mais um pouquinho aí né para ajeitar aqui essa área daria para ajeitar deixar bem bonito aqui gente né amor fazer um piso coberta com a coberta segura a instalação de água para não de água instalação de luz elétrica viu né e é isso e é isso eu acho que essa família acho que essa família não sei porquê mas ela é melhor até aqui gente tem tem sido maravilhoso viu caralho muito obrigado a todos vocês com Dic e todo mundo agora Raquel vamos Dic é com todo mundo Dic e tudo mais vamos lá Bora Dic muito obrigado a todos vocês juntos somos mais forte tchau